Uns já sentiram na pele, outros já viram colegas passarem pela situação constrangedora de violência física, psicológica, de forma intencional, continuada, de um indivíduo ou grupo contra outros indivíduos. É o bullying cada vez mais presente em nossa sociedade atual e ainda mais comum dentro das escolas. Quais as coisas mais comuns que acontecem no meio de vocês? Chegamento, bota no apelido. Eu já sofri bullying até. Você tanto já viu quanto também sofre? Não tanto hoje. Ultimamente, acho que na fase do ensino médio, pelo menos aqui na escola, é um pouco mais leve isso, mas a parte de ensino fundamental é muito mais pesada. Esta escola da Rede Estadual de Ensino na cidade de Panaíba criou uma comissão para combater o problema na instituição, pois, de algum tempo para cá, o termo bullying passou a fazer parte do vocabulário, principalmente entre pais e educadores. O bullying é combatido, ele tem que ser combatido diariamente. A partir do momento em que o nosso aluno chega às sete e meia na nossa escola, até às quatro e meia, a gente trabalha a questão da conscientização mesmo, é a educação diária, propriamente, para evitar que esse, eu vou usar entre aspas, esse câncer se estabeleça nas nossas escolas, e que possa desaparecer, porque o bullying nada mais é do que uma forma preconceituosa do cidadão, da cidadã, ter como privilégio, se achar privilegiado diante do outro. O assunto é sério, é extenso e exige uma atenção de pais, educadores e de profissionais, como psicólogos. Traz consequências seríssimas, tanto para quem pratica, quanto para quem é vítima do bullying. Porque o fato da criança estar praticando o bullying, muitas vezes ela não tem a consciência do mal que ela possa estar fazendo para a criança que recebe essas provocações. A família tem que estar acompanhando, observando, conversando com seus filhos, tendo esse cuidado e até mesmo orientar para não praticar com as outras crianças na escola, para não ter os grupinhos que acabam discriminando outras crianças.